Oi! Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre as minhas dicas para você ir na sua recuperação de siso, coisas que podem te ajudar. Faz mais ou menos duas semanas que eu tirei três dentes aqui desse lado, faltam dois desse outro lado. O William tirou três também, dois de baixo e um de cima, certo produção? A gente passou então por esse momento de recuperação. Eu gravei vlogs diários de todo o meu pós-operatório, mostrei cada dia, inchaço, todas essas coisas. Mas eu resolvi fazer um vídeo mais bate-papo de dica mesmo, pra você que ainda não tirou, pra você que vai tirar as coisas que eu acertei e as coisas que eu errei que eu faria diferente. Bem, vamos lá. Eu tirei três sisos desse lado, eu ia tirar os cinco que eu tinha, mas o siso de baixo foi um pouco mais complicadinho. E por conta dele estar abraçados lá embaixo, demorou um pouco mais, foi um pouquinho mais difícil de arrancar, é claro que o seu dentista vai dar uma guia com os remédios que você deve tomar antes, com os remédios que você deve tomar depois. Todo pós-operatório é entregue pra você, paciente que passa por essa cirurgia. Eu li, aconselho você a ler, tomei os remedinhos, e eu percebi coisas que fizeram, assim, muita, muita, muita diferença. A primeira coisa foi a questão do gelo, nas primeiras 24 horas. Cara, o gelo faz toda a diferença. Tanto eu quanto o William, mais o William, porque o William obedeceu mais, ele ficou mais tempo com o gelo, a gente percebeu que, assim, ajuda muito a não inchar. Um erro que eu cometi foi que no segundo dia eu acordei muito bem, Então, assim, eu tinha colocado o gelo e tinha passado o dia todo deitada, só no período da noite que eu fui tomar um iogurte. Então, assim, eu não fiz esforço algum e eu acordei plena no segundo dia. E, então, eu fui com a minha mãe cortar o cabelo. Quando eu fui com ela, eu falei, por mais que ela ficava me lembrando, né, que eu não poderia falar, mas, ah, gente, eu não consegui, eu falei, enfim, eu andei, eu cansei um pouco. E daí, no terceiro dia, eu acordei bem inchada. Quando eu for retirar os cisos do outro lado, com certeza eu passarei os três primeiros dias em repouso total, gente, total. Sabe o que é assim, ó, assiste os filmes lá da Netflix, separe esses dias pra você ficar zen, mas é claro que você pode até ficar deitada, mas sempre com a cabeça um pouco elevada. Cuida bastante com sangramento, eu não tive sangramento, assim, bem pouco, ela sangrou bem pouco na cirurgia e depois também. Mas é sempre bom cuidar, né, ter aquela gás e tudo, né, que tudo auxilia. Outra coisa, eu e o William caprichamos aí no sorvete, o que ajuda muito, mas é claro que chega um momento que você fica desesperada pra comer salgado. E você pode aí fazer uma sopinha, né, tomar em temperatura ambiente. A gente também fez, tipo, um mingauzinho, assim, salgado, com lentilha. Capricha mesmo aí nos cuidados, principalmente nos primeiros dias. Eu acho que a minha recuperação deles indo um pouco mais rápida, se eu não tivesse abusado ali um pouquinho só porque eu acordei bem. O William ficou em repouso absoluto, melhorou mais rápido do que eu, voltou, inclusive, a comer mais rápido do que eu, porque daí ele não ficou tão inchado, ele não ficou roxo. Você tá de parabéns, amor. Então, assim, cuida, gente. Sempre é melhor, né, prevenir do que depois, sei lá, ter um tipo de complicação. É claro que cada dente é um dente, cada pessoa é uma pessoa, então, assim... Cada um no seu quadrado. Cada um tem a sua recuperação, né. Tenho amigas que, meu Deus, em três dias tava, tipo, supimpa e eu demorei uma semana. Mas, assim, eu entendo que cada corpo, né, tem a sua recuperação. O que eu faria diferente era isso, eu ficaria mais em repouso, bem mais. Outra coisa também, inclusive, eu postei nas minhas redes sociais que tava com mais inchada e roxa e já tinha aí passado quase cinco dias e daí meu dentista falou pra eu colocar compressas de água morna por fora e ajudou bastante também nesse processo de sair aquele roxo, aquele amarelo, né, do hematoma que ficou. Outra coisa que eu acho que você deve levar muito em consideração é aonde você vai fazer. Sabe, assim, ó, indicação é algo muito sério. Então, assim, procura saber a respeito de quem vai fazer, né, do seu dentista, qual a especialização dele. Porque quando a gente descobriu que precisava retirar os sisos, eu achei muito legal que o dentista que atendeu a gente falou que ele não era especialista em siso e, principalmente, no meu caso, que tava muito próximo do nervo, ele aconselhava eu a ir num dentista, assim, que não fosse, sei lá, paralisar a minha face, por exemplo, né. E como vocês podem ver, eu não estou nem um pouquinho paralisada. Já estou falando, 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 falando. E isso é outra coisa, gente. Fica sem falar, gente. Fica com a boquinha fechada. Cala a boca! Não, sério, assim, ó, eu tenho muita dificuldade, eu preciso falar, eu preciso colocar palavras para fora, como vocês, né, já devem ter notado nos últimos vídeos, eu falo pra caramba. Se eu tivesse, né, todo um pouquinho mais quietinho, eu talvez teria ajudado um pouquinho mais. Então, assim, não é que você não vai poder falar, né, nunca mais, mas, tipo, cuida nos primeiros dias, né, porque, gente, é engraçado... Ai, arrancar dente. Não sei vocês, mas eu arrancava meus dentes, tipo, minha avó, minha irmã, minha mãe, eu mesma arrancava meus dentes de leite. Uma coisa muito normal arrancar dente, mas o siso é uma cirurgia, então é sério, é uma coisa muito séria. E assim como qualquer cirurgia você precisa tomar cuidados no pós-operatório, você também precisa cuidar do siso. Lógico que não é, assim, um bicho de sete cabeças, né, que você vai precisar ficar sem paralisar, mas, assim, o máximo de cuidado, pelo menos nos três primeiros dias, meu, te garante uma recuperação muito mais rápida e eficiente, sabe? E por último, uma coisa que me deixou muito hashtag chateada e triste, mas que, olha, eu com certeza vou contar os dias, é em relação à pipoca e os grãos, os pequenos grãos, né? Por quê? Gente, eu sou viciada em pipoca, no nível hard, assim, eu como toda semana. Eu amo doce e salgada, as duas juntas, misturadas, eu adoro. E o dentista falou 90 dias, eu fiquei quase, tipo, chorar, assim, como se chorar na frente dele, fiquei muito triste, mas ele falou algo que é muito sério. O espaço do dente tá aberto, então, assim, ó, depois que você começa a comer, você percebe que parece que tudo que você come vai pra aquele buraco. Então, assim, ó, cuida aí da sua escovação, faz bastante, bastante bochecho, e evita, então, esses alimentos que possam se instalar naquele lugar. O nosso dentista, inclusive, contou de um caso de um cara que 40 dias após a cirurgia foi, né? 40 dias. Teve uma recuperação super bem, 40 dias foi comer pipoca, a pipoca se instalou ali, ele teve que ficar internado, gente, internado. Então, quando ele contou isso, ele já conta pra assustar a gente, pra gente já não comer. Porque aquilo que eu sempre falo, melhor prevenir do que remediar, né? Tipo, ninguém quer chegar à conclusão de que não deveria ter comido uma pipoca com a cara desse tamanho, né? Principalmente pra mim, que trabalho com a minha imagem. Como eu tô falando rápido, né? Tá sendo super importante cuidar aí daquilo que a gente come. Mas já estou mordendo, mastigando, feliz, hambúrgueres e tudo. Essas são as minhas dicas pra você que vai retirar os seus sisos. Não fique com medo, porque assim, ó, nada é comparado àquela dor chata de siso, que parece uma dor de ouvido, que parece uma dor de cabeça. Só uma dor momentânea, é chato, dá vontade de comer, mas passa. Se você quer ver, então, o vlog desses dias, dessa recuperação, eu vou deixar aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, dá um like aqui, me segue nas redes sociais e se inscreve no canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.